Fala, patriotas, amigos, nessa guerra cultural, nós somos fuzileiros, meu canal é, como vamos dizer, um fuzileiro nessa guerra contra os comunistas, fascistas, nazistas, o que for, e contra o establishment. Vamos ao vídeo. Gente, eu vi com muita tristeza e decepção essa indicação do Cássio Nunes para o STF, porque nós conservadores já somos tão perseguidos pela essa instituição, chamo de instituição, agora o STF virou um poder tão grande, tão imenso, que perseguiu tantos conservadores, tantas pessoas que foram parar na cadeia para defender o presidente, por defender os seus ideais conservadores, e veio o presidente Bolsonaro, nessa hora, me vim com o nome de um cara que está mais que um progressista do que um conservador. Vou salientar algumas coisas antes de chegar à conclusão, à síntese do vídeo. O que eu penso, afinal de contas? Eu acho que o presidente devia ter ouvido o povo ter feito uma enquete com votação para pegar os nomes que o povo aprovou e fazer as entrevistas antes de escolher aleatoriamente. Por que eu falo isso? E isso foi a escolha do centrão. Infelizmente, essa é a realidade. Aqui nós não passamos pano para nada não. Aqui é o canal conservador raiz, fuzileiro naval, da guerra cultural, da esquerdária. Aqui é anticomunista, raiz também. O establishment, mesmo ele parecendo que está perdendo, ele solta alguma coisa para estar vivo, demonstrar que não está vivo. Esse Cássio Nunes, ele é o queridinho do establishment. O que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro, para governar, ter governabilidade, está se entregando ao establishment, o seu governo. Deve ser culpa, eu ponho a culpa nos milicos, primeiramente, e depois no centrão. Porque os milicos que ficam atazanando, o governo está se tornando um governo que tinha tudo para ser um governo conservador, um governo positivista. Um governo que quer entregar obras feitas pelo exército, não entregar cultura, não entregar mais educação conservadora, valores morais, tradicionais, que sempre enalteciou a nossa nação, a nossa pátria querida. Ter um discurso assim é fácil, né? De só entregar obras, 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 a gente votaria em qualquer um. Até petista entregaria obras aí. Apesar dos petistas gostarem de roubar, né? É isso que nós temos que nos alientar nesse vídeo também, né? O que que acontece? Esse caso Nunes, o que que me pareceu ser aprovado por Gilmar Mendes, isso é gravíssimo. Ter dado uma sentença favorável à lagosta do STF, terrível. Ter sido indicado para o Wellington Dias um petista, terrível. Ter encontros com Davi Alcolumbo e ter uma esposa trabalhando para um senador do PP, não lembro o nome agora. É uma esposa terrível, cara. Esse nome é bizarro, bizarro. Independentemente se ele for seguir uma pauta, o Bolsonaro quer que segue a pauta do governo. Ele não está esquecendo do povo, do conservadorismo raiz, cara. O conservador não pode apoiar tantas atitudes assim, não. Ele pode apoiar algumas coisas do governo. Pô, apoiar cegamente não dá, não, gente. A gente aqui somos conservadores. Meu canal é conservador raiz. Isso aqui, só aperta a ser criticado e também a fazer críticas. Aqui eu não vou me abster de fazer críticas a ninguém, não. E isso foi, como que eu fiz a do Aras. O Aras, para mim, continua sendo uma péssima indicação. Mesmo que ele está fazendo o que ele está fazendo, é o serviço dele. Ele tem que indiciar pessoas ao ministério. Mãe minha, ele está fazendo tanta cagada que o que ele está fazendo de cagadas e boas coisas está até empatado. Tanta cagada que ele fez já. E eu acho que esse nome foi mesmo para agradar ao pessoal do STF, para demonstrar, entre aspas, uma harmonia. Se a gente quisesse a harmonia, a gente não votava no Bolsonaro. Bolsonaro, nós votamos nele para romper algumas coisas que precisavam ser rompidas no país, que estava o aparelhamento da máquina pública, o que o PT fez. A gente não podemos admitir que um governo que, dito conservador, venha fazer as mesmas coisas que o PT vem fazendo, cara. Vem fazendo ou deixando de fazer, deixando que o PT comande, como que fala o grunioso Olavo, o professor Olavo, que governe o Foro de São Paulo, está governando indiretamente. Você acha que Cássio Nunes é um indicado praticamente do Foro de São Paulo? Você acha que o Centrão, o Centrão Fisiológico, você acha que o Centrão votou nele Bolsonaro? Fica essa pergunta para os que insistem em defender algumas coisas. O Centrão está bom para governar, mas para indicar ministro, isso é gravíssimo, cara. Nós, como conservadores, raízes, não devemos admitir isso em hipótese nenhuma. O nosso metafísico, ele é muito importante, cara. Bolsonaro, o professor Olavo tinha... Eu tenho que lembrar o vídeo, que eu tomei na dúvida se foi na Jovem Pan. Ele falou numa live que o Bolsonaro, ele... Não sei se foi uma conversa que ele teve, de mensagem, alguma coisa que ele falou. Ele falou a respeito do Bolsonaro, abandonou a luta anticomunista para ter governabilidade. E vai para o inferno essa governabilidade. Aqui a luta é contra o comunismo, cara. A luta aqui é contra essas vertentes comunistas, que são as vertentes satânicas, cara. Que vem para atormentar a sua família, a minha, a nossa pátria, cara. É isso. Ser um militar não quer dizer que você lutou só pela pátria, não. Isso ali é o positivismo que põe na cabeça desses milicos de achar que fizeram muita coisa pela pátria, só porque serviu. Nada disso, cara. Servir a pátria, às vezes, a gente tem que servir aqui, no intelecto também. Guardar as coisas contra essas diversas ameaças, né? Esses comunistas aí de todas as áreas. Esse como no fascismo, né? Como no petismo. E o presidente vem abandonando devagarzinho as pautas conservadoras entrando no trâmite de um governo social-democrata, cara. E não agrada a nós, não, meu. O governo já está abandonando as pautas para virar um governo social-democrata, que é o PSDB. Quem quer um governo PSDB, porra? Eu não quero. Se fosse por querer um governo PSDB, eu votaria num raio de um representante desse partido socialista. A gente não devemos aceitar essa nomeação como normalidade ou ficar fazendo ginástica mental. Foi uma cagada. A gente tem que apontuar mesmo que outros... Eu sou a favor de aparecer outros nomes na eleição de 2022, conservadores raízes, para fazer um contraponto, cara. A gente não pode também, a direita, ficar entrelada só no nome do Bolsonaro. A gente somos mais que eles. milhões que querem ser ouvidos, que querem que o conservadorismo seja uma prática mais divulgada. E a gente vemos que não está tendo espaço do conservadorismo. A própria ministra Damares mandando embora gente ligada ao conservadorismo para pôr gente progressista. Que merda é essa aí que está acontecendo? Que merda é essa, mano? Que nós somos conservador raízes. A gente somos anticomunistas, nazistas e antifascistas, tudo junto. Nós não podemos implementar uma pauta que vai lembrar o socialismo. Que merda é essa, pôr? Esse cara aí, esse Cássio Nunes, é um bosta. Não pode ser indicado, não, pôr. Concordar aí, você foi indicado, meu. Como que eu falei com o meu colega, que também é patriota, conservador. Vou apoiar o governo até o fim. Eu não sou mercenário de sair do barco, como muitos pilantras fizeram. Vou fazer críticas, sim, até esse último dia de mandar. Mas se caso apareça um nome conservador, ou um nome que represente mais a luta contra o globalismo, o comunismo, o comunismo, pode ser que eu vou no meu canal e a minha pessoa abraçar essa pauta. Porque o presidente Bolsonaro está abandonando ela e eu não posso andar junto de um guerreiro que abandona a sua convicção. A minha luta continua, a sua também, que um dia assistirá ou vai assistir esse vídeo, não importa o horário. Mas vamos, unidos, criticar mesmo, cara. É que o canal não pode passar pano. Vamos juntos. Deus, pátria e família. Fui. Bom.